sobre a tecnologia, porque cresceu o número de eleitores que aderiram ao aplicativo E-Título aqui no país. A gente chama a repórter Beatriz Manfredini. Beatriz, bem-vinda. É um aplicativo que facilita muito a vida do eleitor, não é? Facilita muito, Tiago. Todo mundo já está com o celular na mão, no bolso, aí não precisa nem tirar outro tipo de documento na hora de votar, né? Bom dia para você também, para a Adriana, para todos que nos acompanham. O Tribunal Superior Eleitoral fez um balanço de quantas pessoas já aderiram à tecnologia em todo o país e aqui no Estado de São Paulo. Aqui no Estado, nós temos quase 11 milhões de eleitores que já usam o E-Título, né? Que é o título de eleitor digital, que leva o nome do aplicativo. Esse número de quase 11 milhões equivale a quase um terço do eleitorado do Estado de São Paulo, que tem pouco mais de 34 milhões de pessoas. Então, muita gente já usando esse documento digital, que além dessa facilidade que a gente acabou de comentar, de não precisar apresentar um documento físico, né? A gente já usa o celular o tempo inteiro. Tem outras vantagens, como por exemplo, no aplicativo E-Título, a pessoa, ela já pode, por exemplo, consultar o local de votação. Tem todos os dados pessoais dela ali. E se é uma pessoa que já fez a biometria no cartório, o E-Título dela, inclusive, já tem uma foto. Então, nesses casos das pessoas que já têm foto no título de eleitor digital, elas nem precisam apresentar um RG, um documento oficial com foto na hora de votar. Se o E-Título já tem essa foto, ela vota só mesmo com o celular, só com esse título, esse documento digital. Além disso, então, como a gente dizia, as pessoas podem consultar o local de votação, dados pessoais, podem emitir certidões, como a certidão de quitação de dívida eleitoral, ou aquela de nada consta na sessão de crimes eleitorais. E essas pessoas podem até mesmo se candidatar ali como voluntárias para serem mesárias nas próximas eleições. Então, o aplicativo é um aplicativo bem completo e que vem aí já ganhando o gosto do eleitorado aqui de São Paulo. Lembrando que o E-Título está disponível para todos os tipos de celular, em todas as lojas de aplicativo, e que é muito simples fazer o acesso. É só digitar ali os dados pessoais, cadastrar uma senha e já é possível usar. No caso de algum eleitor, alguma pessoa que não esteja conseguindo acesso, provavelmente tem um problema ali de dados pessoais que não estão batendo, né, entre o site e o aplicativo, entre o cadastro da pessoa e o aplicativo. E nesse caso, qual que é a dica? Ou procurar o cartório da região para acertar esses dados, ou mesmo entrar no site ali do Tribunal Superior Eleitoral e pedir uma revisão dos dados pessoais, que aí dá tudo certo e a pessoa consegue passar a usar o aplicativo E-Título, Tiago. Lembrando que ano que vem também tem eleição e é sempre importante estar em dia com a Justiça Eleitoral. Beatriz Manfredini, até mais tarde.